Que engraçado esse seu jeito de me olhar Tá engraçado cê tentando disfarçar Te pega olhando só querendo me provar Me pulinando e ainda nega pra geral Fugir pra quê? Fugir de mim Vem devagarinho, eu quero ser seu segredinho Já sei, tá me pulinando e eu tô te desejando Faz tempo tô esperando você Se eu te deixo bambiando, vem ver se eu mereço tanto Prometo vai ser nosso segredinho se sou seu bem Já sei, tá me pulinando e eu tô te desejando Faz tempo tô esperando você Se eu te deixo bambiando, vem ver se eu mereço tanto Prometo vai ser nosso segredinho se sou seu bem querer Fugir pra quê? Fugir de mim Vem devagarinho, vem devagarinho, eu quero ser seu segredinho Já sei, tá me pulinando e eu tô te desejando Faz tempo tô esperando você Se eu te deixo bambiando, vem ver se eu mereço tanto Prometo vai ser nosso segredinho se sou seu bem querer O, 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 o O, 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 o l , o, 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 o